Quando eu te beijei a última vez Lembro-me claramente era a noite de luar E tu me disseste que talvez Eu nunca mais veria a luz do teu olhar Lembro que a minha alma entristecida Por esse adeus eterno não mais sossegou Hoje só penso na vida No teu amor que passou Do teu último beijo recordo-me ainda E creio ver o beijo da tua face linda Quando nós dois bem juntinhos Entre juras depois teus carinhos Quero no sonho Lindo e risonho Rever o meu passado Saudoso e tão amado Teu amor, ó querida Ó minha vida Pra nunca mais sofrer tanto assim Quero então morrer Tchau, tchau, tchau Lembro que a minha alma entristecida Por esse adeus eterno não mais sossegou Hoje só penso na vida No teu amor que passou No teu amor que passou E aí